Olá, eu sou Cristiane Correia, editora executiva da revista Exame. Hoje, na série Grandes Líderes, nós vamos conversar com a Luísa Helena Trajano, que é a presidente do Magazine Luiza. Ela vai contar pra gente como conseguiu transformar uma pequena rede nascida no interior de São Paulo, na cidade de Franca, numa das gigantes do varejo no país, disputando espaço com empresas como Pão de Açúcar e Casas Bahia. Quero lembrar a todos que essa entrevista é baseada em perguntas enviadas pelos internautas do site da revista Exame. Luísa, obrigada por participar do nosso ciclo de entrevistas. Muitos internautas perguntaram sobre o futuro da empresa, né? E a primeira coisa que perguntaram é o seguinte, como estrategicamente o Magazine Luiza encarou a perda do ponto frio para o Pão de Açúcar? A pergunta é do Luís Manuel. Então, Luísa, realmente a gente lutou pra ganhar. Não era um plano A nosso, porque varejo tem muito isso, é uma questão de oportunidade também. Então, foi uma oportunidade que surgiu. A gente tinha muito poucas lojas nas mesmas cidades que o Ponto Frio, quer dizer, não tinha muitas lojas que iam ter que fechar. Nós não tínhamos lojas no Rio, não tínhamos no Espírito Santo. Em São Paulo a gente precisa ter mais 50. Então, quando surgiu a oportunidade, como todo empreendedor, a gente mediu realmente o que a gente poderia fazer para buscar esse caixa, conseguimos caixa e entramos num processo super profissional, muito ético, como um plano B, quer dizer, o que a empresa poderia crescer em dois, três anos, a gente estaria crescendo naquele período. Mas tudo como a gente faz, a gente fez para ganhar. E na hora a gente perdeu, no último momento, porque o Pão de Açúcar queria muito e ele fez uma proposta antes de vencer. Quer dizer, ou ele retiraria a proposta, só tinha dois pretendentes, então a gente acabou perdendo. Mas não era o nosso plano A, era um plano B que a gente, depois que teve a oportunidade, queria muito. Então, foi uma coisa que eu brinquei, brinquei não, coloquei tudo que eu faço, eu coloco mesmo, que eu fiquei de luta durante uma semana e aí coloquei já de uma vez o que eu sentia, porque a gente viu uma oportunidade muito boa, mas a gente viu isso como uma oportunidade mesmo e que poderia, como pode surgir outras. Então, mas não era o nosso plano A. Aí a gente retomou o plano A, que é a consolidação da empresa esse ano, porque a gente cresceu muito no ano passado, quer dizer, nós estamos ainda continuando a crescer, mas num ritmo menor, assistindo a nossa parte de tecnologia, porque crise também tem isso, você começa a rever todos os processos. E estamos aí firmes para tornar, o ano que vem, a gente tornar a crescer, quer dizer, então a gente voltou o nosso plano A. Assim, é muito importante a gente colocar que varejo é oportunidade, porque você, muitas vezes a gente comprou o Sul primeiro que entrar em São Paulo, porque surgiu uma rede boa no Rio Grande do Sul e estamos muito felizes lá. Ninguém entendia como é que vocês compraram o Rio Grande do Sul sem entrar em São Paulo Capital. Era uma oportunidade, tinha uma rede boa para vender lá, que nos interessava. Você até falou que agora vocês estão se dedicando mais a organizar esse crescimento recente que vocês tiveram, né? O Paulo William diz o seguinte, quando uma empresa cresce rápido, é comum que apareçam alguns problemas, são chamadas dores do crescimento, que a gente fala, né? Que tipo de efeito colateral, no caso de vocês, teve esse crescimento acelerado e como é que vocês estão lidando com isso? Ô, Paulo, assim, a coisa que a gente mais teve medo, realmente, foi de perder a nossa cultura. Porque tecnologia e processo é uma coisa que você está revendo sempre e você contrata consultorias e a consultoria pode te mostrar onde está tendo problema. Agora, o DNA e a cultura, não. Mas, sabe assim, é uma coisa que nos deixa tão felizes, que a nossa cultura não está na parede, não tem nenhuma coisa escrita, porque não tem jeito, mas está nos ossos. Então, a gente entrou em São Paulo com muito medo que essa cultura que a gente vibra, abraça e pede desculpa e reza e canta e celebra, fosse assim, e é muito transparente. Eu tenho uma linha direta com qualquer funcionário, se ele se sentir injustiçado, com cliente também. Mas isso está tão hoje em evidência, é tão natural as empresas de sucesso terem transparência, que todo mundo... Nós somos tão bem acolhidos pela equipe, eu tenho cada carta... Lógico, teve uns que não se adaptam, porque lá, inclusive, fazem o seu salário, é como se fosse um empreendedor. Mas os que se adaptaram, e a gente sabe disso, são tão felizes. Eu recebi uma carta agora de um ano já de contratação, quanto que mudou a vida dela, o tanto que ela é mais transparente na casa. Porque a gente não trabalha só a pessoa profissional, a gente trabalha o ser humano como um todo, quer dizer. A gente preocupa com a família, a gente dá... Inclusive, quando nasce bebê, a gente dá livro, os pais e os sogros podem ter convênios. Então, assim, a gente acha que o profissional, quando ele está bem no seu todo, na sua família, é melhor. Então, não somos tão bem aceitos, é uma cultura que hoje está tão na moda, diz que nada melhor é quando alguma coisa chega no seu tempo, né? Então, eu tinha muito medo de perder isso. Agora, lógico que você tem que rever logística, você tem que rever tecnologia, mas isso, são mais fáceis, porque assim, não que são mais fáceis, você tem aonde pegar, são processos. E processos você tem aonde pegar. O difícil é a cultura do DNA da empresa, que não tem jeito de escrever em processos. Porque cada hora é uma coisa dentro de uma linha de coerência nossa. Aproveitando o gancho aí de você falar da entrada em São Paulo, o Alexandre pergunta qual que é a avaliação que você faz dessa experiência, passado quase um ano da chegada, né? Até assim, aparentemente foi um movimento mais difícil até do que o previsto, juntando a crise internacional e tudo. Como é que você avalia esse movimento de vocês? Olha, o Magazine Luiza sempre quer ser em crise, é uma coisa incrível. Eu brinco que a gente não sabe trabalhar fora de crise. Eu, quando não tem crise, eu fico preocupada. Então, assim, por outro lado, é assim, entrar em São Paulo, olha, nós inauguramos dia 22 e a crise começou dia 17. Foi uma coisa, assim, que a gente teve dois meses de muito boom, depois do terceiro mês já não era aquilo. E tivemos. Mas, por outro lado, foi uma coisa muito legal, porque deu pra gente dar consistência. Então, mas os maiores problemas não foram no ano da crise. Foi a dificuldade de logística daqui. Eu, no primeiro mês, assumi até o transporte. Porque, assim, prometi uma coisa que a gente não podia entregar. E o cliente tem uma linha direta comigo. Eu acabo ficando sabendo. Então, assim, foi algum problema que ainda hoje nós estamos 80% bem, mas ainda não está do jeito que nós gostaríamos. Então, a gente vai contratar pessoas nossas mesmo para que isso possa ser melhor. Mas o resto foi tudo... Nós nos preparamos muito. Foi um ano e meio de muitas comissões, de muitos comitês. A gente não teve um problema de sistema. Nós não caímos nas lojas. Nós nos preparamos com segurança. Treinamos muito a equipe. Então, assim, lógico, a equipe, você... É uma equipe nova. Que até adquirir essa cultura que não está escrita, leva um pouco. Então, há mais turnover, porque nem todo mundo... Lá você faz seu salário. E nem todos querem ser aquele empreendedor. E a gente respeita. Então, foi assim. Mas nada daquilo que a gente não esperava, a não ser na área de logística, que foi a pior, que a gente, assim, tinha uma outra expectativa. Por outro lado, a gente... Eu falo que, assim, inaugurar uma loja é igual você ter um filho. O primeiro mês é uma beleza, depois tem três meses de dor de barriga. E agora a gente está fazendo um ano. Então, quanto está amadurecendo? Mas, por outro lado, nós fomos muito felizes, com pouco dinheiro que a gente... Assim, perto do que a nossa concorrência gasta. Nós conseguimos fazer de A a B, C e D ficar conhecido em São Paulo. E o mais legal é que a gente usou a nossa cultura de pessoas, aquilo que a gente era verdadeiro. E isso foi um efeito muito grande. Então, o Magazine Luiza hoje, segundo as pesquisas, ele é tão conhecido em São Paulo como uma rede que está há mais anos aqui. Agora, isso vai levando em vendas, em faturamentos, em trabalho, cada vez melhor. Então, assim, a crise teve um lado negativo, que a gente poderia ter vendido mais, principalmente até abril. Depois, a queda do ICM ajudou bastante. Mas, por outro lado, a gente acertou processos, principalmente de logística, que se a gente estivesse vendendo muito, eu estaria preocupada de não estar atendendo de acordo com o que a gente prometeu. Faz quase 20 anos que você está à frente do Magazine Luiza, né? Qual foi a fase mais difícil ou a situação mais difícil que você teve que enfrentar nesse período? Assim que eu estou como superintendente. Me fazem muito essa pergunta. Eu, assim, a mais triste foi agora que eu perdi o ponto frio. Acho que eu nunca estive triste, assim. Eu sou muito... Acho que tristeza é doença. É uma coisa, assim... Mas, assim, a maior dificuldade foi quando a gente entrou em São Paulo e eu me vi com um problema de transporte mais sério. Assim, que eu tive que assumir mesmo. Porque estava em jogo a imagem do Magazine Luiza, e isso me preocupa muito. Prometer uma coisa que não cumpre. Assim, foi a mais difícil. Mas eu não tive momentos, assim, que eu falo, ai, eu não quero viver de novo. Mesmo esse ponto frio, assim, foi perder. Para mim, não é bom. Mas, assim, eu perdi por uma coisa, uma concorrência muito séria. Não teve nada desleal. E fomos eticamente corretos. Isso sempre me ajuda muito. Você falou duas vezes dessa história do funcionário fazer o próprio salário. Acho que tem muita gente que não sabe como é que isso funciona. Explica um pouquinho, por favor. Como é que é? No Magazine Luiza, assim, você ganha conforme o lucro da empresa, você tem prêmios conforme o que você vende. Então, assim, é como se você fosse dono mesmo. E para isso, você tem que desenvolver estratégia. Nós temos uma escola que treina muito. E, normalmente, o vendedor, a pessoa que procura o varejo, a última coisa que ele quer ser é vendedor. Então, você tem que trabalhar com, atrás disso, um processo educativo de treinamentos muito grande. A gente tem feito, mas demora mais aprender. Você tem que ensinar até matemática, até escrever, muitas vezes. E é um processo que você não ensina. Educação, você sabe que não é da noite para o dia. Então, nós temos um sistema de educação muito grande que educa esse pessoal para ser um empreendedor. Mas, depois que ele sai de lá, inclusive, ele pode tocar até o seu negócio, porque ele aprendeu de tudo. Então, ele faz o seu salário. Ele tem que montar o seu salário. Tem que ter uma estratégia para isso. E isso leva um pouco mais de tempo do que ele ganhar fixo ou ganhar uma comissão só sobre a venda, botar o dinheiro no bolso e não ter mais nenhuma responsabilidade. Quando ele entende e ganha, ele se sente mais feliz, porque ele está mais liberto. Ele sabe que ele ganhou porque ele foi capaz. A Aline Abreu diz que acabou de se inscrever no programa de treino de vocês e quer saber que tipo de qualidade você procura no funcionário. É gozado, Aline. Lógico que tem todos os testes, naturalmente, mas o que a gente mais procura é esse pique de varejo, quer dizer, a pessoa precisa ter vibração e ter vontade de sonhar. A gente não é assim, a pessoa precisa querer. Então, se a pessoa demonstra que ela quer, que ela vai buscar e que ela tem algumas capacidades necessárias, geralmente passa e fica na empresa. E outra coisa, que tenha mais ou menos os mesmos valores do que nós. Não quer dizer que a gente é certo ou errado, mas se as pessoas têm já como natureza esses valores e acham que isso é legal, acaba ficando muito. O Carlos Arruda, que é professor da Dom Cabral, pergunta como é que você trata a questão de sucessão na empresa. Ô Carlos, assim, é super natural isso para nós. Primeiro que os filhos, a gente tem uma família muito pequena. Segundo que tanto os meus filhos como o do meu primo só trabalham se for competentes. Respeita a hierarquia completamente. Tanto é que a gente tratou um profissional de fora, ninguém achava que isso fosse acontecer. A gente já contrata profissionais há muito tempo. Então, assim, é naturalmente, como eu não tenho, assim, nenhum problema de ser uma empresa familiar, profissional, não tem nenhum problema de ser profissional familiar. Então, assim, não tem isso, assim, e nenhum filho de agrega, nenhum, que não sejam filhos de acionistas, ou, por exemplo, se casar com filhos agregados, não trabalha numa companhia, até porque não viveram toda essa paixão que a gente tem pela companhia. Então, assim, não tem nada que... E nós temos algumas normas sérias. Assim, minha tia tem deixado as coisas muito prontas. E são poucas pessoas. Isso ajuda muito. O Tiago Guidelli pergunta se você sentiu preconceito por ser mulher nesse mundo de empreendedores e por vir do interior de São Paulo. Tiago, assim, se eu falar que eu senti, eu não... Eu estaria mentindo, porque eu não me deixei sentir. Eu acho que isso é muito importante. Porque, assim, eu não falava, nossa, eu sou mulher, e agora... Agora, eu tenho que te dizer que nós temos que ser mais competentes. Porque, assim, eu sou do IDV, tenho 30 homens e eu fui eleita agora presidente do IDV. Então, assim, você tem que ser mais competente. Mas, assim, eu sempre fui muito sincera, falei tudo o que eu pensava em qualquer lugar que eu vou. Então, assim, também nunca me senti... Tenho horror. Eu não sei se eu sou filha única, tenho uma autoestima boa, então eu não tenho nem dó de mim e nem tenho preconceito. Agora, lógico, que a gente sabe que ainda em topo de companhias, a gente trabalha para isso, tem muito pouco mulheres. e que nada contra os homens, mas poderia ter um pouquinho mais. Então, assim, eu não sofri, eu acho que muito mais pela minha postura, porque eu não deixo as coisas chegarem em mim nesse aspecto. O Roberto Soares quer saber qual o principal erro da sua carreira. Ai, foram vários. Qualquer me perguntou? Roberto Soares. Roberto, foram vários. Eu acho, assim, eu costumo dizer que quem erra não faz. E, assim, como é que você aprendeu a andar? Como é que você aprendeu a falar? Ah, que é uma das coisas mais difíceis. Não tem técnica. Errando e acertando. Agora, tem uma coisa. Eu erro, peço desculpa. Falo que eu não sei em qualquer reunião que eu estou. Gente, eu não sei, eu vou aprender. Não tem esse negócio de achar que eu sei tudo. Mas foram vários e a todos os dias eu estou errando e acertando muito. Acho que, assim, você vai amadurecendo, vai aprendendo mais a ouvir. Apesar que eu adoro, assim, eu acho que a soma dos QI são melhores. Eu sempre pergunto muito para as outras coisas. aprenda a fazer perguntas que eu acho que te ajudam a errar menos. Então, faça perguntas. Mas eu arco todo dia, toda hora, peço desculpa. Peço desculpa para mim, para os outros, para quem for. E, assim, que você vai. Não tem jeito de você aprender se não for errando. De você fazer também. Porque quando você monta um projeto, quando você vai para a prática, você vê quantas coisas. Você tem que parar e rever onde acertou. Então, se você acha que por mais que você fez um projeto bem feito, numa sala ou num escritório e vai pôr na prática, é impressionante. Em todas as áreas, você tem que ter a humildade suficiente para avaliar e saber e ouvir o que aconteceu, porque você erra muito. O Roberto Cripa quer saber como você toma decisão. Se você é mais razão, mais emoção, como é que... Ah, eu sou bem equilibrada, Roberto, quem trabalha comigo, assim, primeiro eu escuto pela minha intuição, vou te falar sinceramente. Segundo, pela própria experiência que eu tenho, eu ouço a razão. E quando eu tenho dúvidas, você não tem problema. Eu pergunto mesmo, desde a pessoa da loja até diretores, gente de fora. Então, assim, eu trago, põe na mesa e pergunto. Eu não tenho nenhuma dúvida de perguntar. O Paulo Sugawa, que mora há 19 anos no Japão e está voltando para o Brasil, quer saber que conselho você daria para um empreendedor que está começando agora aqui? Olha, Paulo, assim, primeiro é saber o mercado que você está pretendendo trabalhar, eu acho assim, aonde você vai atuar, é muito importante qual o segmento que você vai fazer, fazer uma pesquisa, nem digo uma pesquisa muito grande, fazer uma pesquisa para saber onde você vai atuar, depois pensar grande, mas começar pequeno, mas sempre pensando grande, aonde você pode chegar, e muito trabalho, inovação, criação, e acima de tudo, não importa, se você tiver dois ou três funcionários, eles têm que estar profundamente alinhados com vocês, porque hoje não tem jeito de você ter velocidade, qualidade e lucro se não tiver todos remando na mesma direção e no mesmo momento, o mundo mudou, não tem esse negócio de patrão, funcionários, são todos no mesmo barco, mas vai firme aí, não desista não. O Wagner dos Santos diz o seguinte, que algumas empresas fortes no Nordeste, como o Ricardo Eletro, estão chegando em São Paulo, isso faz com que o Magazine Luiza mude alguma coisa na sua estratégia? Existe a possibilidade de contra-atacar abrindo lojas no Nordeste? Olha, se o Ricardo, a gente já convive com ele em estado de São Paulo, em Minas, quer dizer, ele é da região nossa, eu muito respeito, agora, lógico que o Nordeste é um mercado virgem que nos interessa, mas não agora, só se surgiu uma oportunidade muito boa como surgiu no Rio Grande do Sul, não faz parte do nosso plano A, mas agora, porque a gente ainda tem mais 50 lojas para colocar na Grande São Paulo, tem Rio de Janeiro para chegar, Goiás e Brasília, quer dizer, Espírito Santo, são três estados que ainda a empresa precisa chegar antes de chegar ao Nordeste, mas nada impede que se a gente tiver um bom negócio como a gente teve no Sul, que a gente vá para lá, então, mais uma vez, expansão, aquisição, é também oportunidade. Há poucos meses, o Magazine Luiza contratou um executivo de mercado, que é o Marcelo Silva, ex-presidente da Pernambucanas, que é um movimento incomum na história de vocês, né? Por que a empresa tomou essa decisão? Não é tão incomum, parece que é mais, porque a minha imagem parece muito, mas a gente já tem em Franca mais de cinco ou seis diretores de São Paulo que moram lá. agora eu sempre queria passar um pouco operacional para uma pessoa, antes até de passar para o meu filho ou para a minha família, que seria, são meninos que estão sendo formados e muito bem, mas a gente acha, mas é muito difícil você também conseguir achar um perfil que bate com a cultura, é uma cultura muito de transparência, de olho no olho, uma cultura muito peculiar do Magazine Luiza. E o Marcelo, eu já convivia com ele há mais de três anos no IDV, ele não é uma pessoa que está atrás de poder, de aparecer, porque ele já tem todo um trajeto de sucesso e quando ele saiu da perna, eu vivia brincando, um dia a gente ainda vai trabalhar juntos, que nós somos muito complementares, quer dizer, eu sou muito mais intuição e tal, ele tem técnico, quer dizer, ele é técnico e intuição e eu sou intuição e técnica, então a gente já trabalhava junto e surgiu a oportunidade que ele cumpriu um papel muito importante de seis anos na Pergunna Bucana e como ele também já tinha trabalhado comigo e a gente está super feliz e se dando super bem, então parece que é o movimento porque ele assumiu um papel de coordenador geral, quer dizer, realmente de superintendente e eu vim para a presidência, mas era um movimento que eu estava tentando arrumar alguém com esse perfil há mais de três anos e o Magazine tem muitos profissionais que vieram de várias empresas, é porque a minha imagem é muito forte e talvez não apareça, assim, mas não que eu não queira, é porque sem querer a imagem aparece, mas a gente está super feliz, eu estou, era uma coisa que eu queria muito e o Marcelo, vocês vão ter oportunidade de entrevistar, ele também está muito satisfeito. Você já anunciou o interesse em abrir o capital da empresa há algum tempo atrás, né? Essa recente autorização que vocês receberam para o aumento de participação de capital estrangeiro na financeira, sinaliza que esse momento está próximo ou não? Olha, Guzata, esse movimento foi uma coisa que a gente pediu há cinco anos atrás para o Banco Central, não era uma coisa que nós pedimos e saiu agora, então parece que não tem nada a ver a financeira com isso. Bom, a primeira resposta é sobre esse que saiu. A gente, quando entrou, quando nós tínhamos a financeira, é natural que você abra e peça, porque até que a gente tem um fundo estrangeiro que faz parte do Magazine Luiza e agora saiu, a gente ficou super feliz, agradecida, porque é mais oportunidade para o Magazine. Mas não foi assim uma coisa que foi de agora, agora entrar na Bolsa é um movimento que a gente tem feito há muitos anos, a gente tem dez anos de balanço auditado, nós temos uma cultura muito forte, nós temos uma área de tecnologia já bem desenvolvida, enfim, nós viemos nos preparando para isso, principalmente ter seus dados transparentes, há mais de dez anos que nós estamos auditados por uma empresa internacional. O ano passado surgiu quando a gente ia entrar, assim, estava nos preparando, veio esse problema tão sério dessa crise internacional e a gente agora continua se preparando, quando nós não temos pressa, a gente não quer entrar para que os nossos acionistas fiquem melhores, a gente quer entrar para que o que a gente garantir na Bolsa, a gente, para os investidores que a gente sabe que vão ser pequenos e grandes, que têm muito carinho com o Magazine, realmente fiquem insatisfeitos, então a gente só vai entrar quando a gente tiver certeza que o que nós estamos oferecendo é o que nós vamos poder cumprir, mas a gente está pronto, assim, tecnicamente e de auditoria para que isso aconteça. O Renato pergunta o seguinte, você consegue manter um bom equilíbrio entre trabalho, lazer, família, dirigindo uma empresa tão grande? Super normal, ninguém acredita, mas... Como? Eu levanto muito cedo, durmo pouco, faço ginástica seis horas da manhã e, assim, tem uma vida super normal. Também, assim, quando eu estou na minha cidade, em Franca, que é mais fácil, porque lá tudo é mais perto, né? Mas mesmo eu estando em São Paulo, eu assisto televisão, eu tenho amigos, eu tenho família, eu acho que você tem que ter ritmo e rotina. Se você tiver ritmo e rotina, na sua casa, olha que eu criei três filhos em três anos e meio, trabalhando fora, hoje já está tudo moço, já sou avó, então, assim, e prioridades, né? Por exemplo, nesse momento eu estou com o neto doente, então a minha prioridade foi ele, porque era preocupante, mas eu sempre tenho prioridades, você tem que ter prioridades e ritmo. Eu escrevi uma carta para o meu filho quando ele teve o primeiro emprego dele, uma das coisas eu escrevi isso, tem a ritmo e rotina. Então eu tenho um ritmo e uma rotina que me dá condições de fazer isso e também não procuro levar muita coisa para casa, a não ser, assim, que tenha alguma coisa muito séria, porque você aprende isso também, né? E a última pergunta é qual foi o melhor conselho que você já recebeu e de quem? Ah, e outra coisa que eu recebo de muita gente, é difícil, olha, eu tenho tantas pessoas que me foram tão importantes, a minha tia, quando formou, porque ela não tem filhos, ela dizia, não deixa o cliente sair sem comprar, se você deixar, ele não volta, não seja desonesta nem em pensamento, se o cliente falar que já te pagou, devolva a prestação, e se eu vendo ela fazer, assim, essa garra de empreendedorismo, nunca fala não, vai lá e vê, não paga para isso. Depois eu tive tantas pessoas na minha vida, as próprias pessoas, e tive também o Oscar da Mana, que foi uma pessoa que me ajudou muito e me ajuda até hoje, e, assim, muitos livros, como Peter Druck, eu aprendi, faça perguntas, e com cada um, assim, eu procuro, pôr na prática, porque também não adianta você aprender e ficar na sua cabeça, e eu aprendo uma coisa e já põe no outro dia na prática. Então, assim, com várias pessoas e com vários artigos e com vários livros, eu sempre procurei tirar alguma coisa que eu pudesse colocar na prática no outro dia. Então, eu acho que desenvolver a capacidade de aprender sempre e a todo momento é um grande exercício que a gente tem que fazer, porque se aprende com todo mundo a todo momento, né? Desses livros aí, você tem algum para recomendar? Olha, a cada época eu peguei um Faça com Coração, que é do dono da Starbucks, foi um momento muito importante naquela época, porque ele cresceu tanto e não perdeu o DNA. O Peter Druck, esses que ele fala, assim, que ele dá alguns conselhos, né? De ouro, que eu acho muito importante. Então, assim, eu acho que a Quinta Disciplina também foi um livro que eu gostei muito. Então, assim, cada hora você tem que ver o seu momento, porque também não adianta você ler por ler, alguma coisa que vai poder te ajudar naquele momento que você possa pôr na prática. O que eu acho muito importante é você faça o exercício de fazer acontecer. Sabe? Entre a teoria e a ação, tem uma lacuna que a gente tem que ir desenvolvendo isso. Tá bom. Era isso, Luísa. Super obrigada. Obrigada. Olha, sucesso para todos. Muito obrigada pelas perguntas. E aqueles que querem vencer, ser empreendedor, vai firme aí, que a vida dá muita oportunidade. Obrigada.